O limite é o motorista. Quando a gente fala em canaleta, em transporte coletivo urbano com ônibus, nós temos que analisar a velocidade dos ônibus, o efeito hipnótico criado pelo cruzamento constante, a invasão das canaletas, ou da rua, pedestre, ciclista e agora o skatista, as pessoas idosas, há uma série de coisas que implicam na segurança e na qualidade de vida do usuário do transporte coletivo, do pedestre, do cidadão que mora próximo a uma canaleta. Por exemplo, em Bogotá nós temos um sistema com canaletas, com uma diferença grande. É mão única, quer dizer, de um lado os ônibus vão num sentido de uma avenida larga, do outro vão no outro sentido, e assim a coisa ganha segurança. Paris, Montparnasse, Lê, o pessoal implantou canaletas, mas lá o ônibus anda devagar, porque o ônibus é um sistema mais para turista, pessoas idosas, sei lá, que tem alguma fobia, porque debaixo das avenidas, uma malha gigantesca, metroviária, transporta, de fato, as pessoas da residência para o trabalho, vice-versa, lazer e tudo mais. Então, aqui em Curitiba, como estamos no Brasil, ontem ainda está havendo estatística de assassinatos aqui, mortes violentas, mas é um negócio absurdo, quer dizer, coisa que lá fora seria manchete, aqui é rotina, é número que o IML, de pessoas que o IML cuida e manda enterrar. Nós somos ainda um país que está nesse nível intelectual, social, que é muito ruim. Então, o que nós temos que ponderar é que tudo tem limites. Agora, quais são as prioridades? Quais são as diretrizes de planejamento? É gozado que a gente vê prefeito falando, vereadores, arquitetos urbanistas, e até agora nós não vimos de forma lúcida, objetiva, uma definição de prioridades e um debate em torno delas. Porque nós temos problemas de creche, escola, posto de saúde, inclusive saneamento básico, que é função até da Sanepar, sem esquecer que o poder concedente ao município não é o estado, mas tem coleta de lixo, tem uma série de outras questões que estão sob a regência da prefeitura. E o velho dilema que o próprio prefeito atual, ao assumir, disse, ó, Curitiba está endividada, não temos dinheiro. Bem, se isso era verdade, é mais uma razão para a gente pensar bem no que fazer. E, felizmente, a cidade ainda tem soluções, tem hipóteses, como vimos nas manchetes de hoje, da Gazeta do Povo, sobre o veículo, sobre rodas e pneus, é um ônibus lá, elétrico, que passaria em circuito elevado. Marechal Floriano, tudo, não tem problema. E, durante o, ao longo do trecho da ferrovia, em muitos casos também não. O único detalhe é saber se esse trajeto é funcional. Tudo indica que sim. E é mais um, ótimo, né? Isso é bom. E se o orçamento, se o custo operacional estiver dentro dessa camisa de força, que é a receita do município, a serviço do município, porque nós arrecadamos uma montanha de dinheiro que vai embora, nem vemos a cor desse dinheiro que nós pagamos em impostos federais e estaduais, mas a maior parte dele vai embora, nós temos que pensar bem, né? Agora, qualidade de vida não é só fazer metrô ou coisa assim. Às vezes é exatamente o oposto que poderá ser. Veio aí a ideia das ciclovias, das calçadas. Se a prefeitura pegar esse dinheiro e investir maciçamente em ciclovias e calçadas, e se ela mudar a legislação municipal sobre calçadas, tirar do proprietário do imóvel, assumir essa responsabilidade e dividir com a Copel, o Senepar, as empresas de TV a cabo, o custo de construção e manutenção de calçadas, nós poderíamos ter um padrão maravilhoso de mobilidade do pedestre em poucos anos. Até porque se for um projeto grande, é fácil obter financiamento. Há valorização de imóvel, tudo, e por aí também aumento de receita fiscal. E redução de acidentes, redução de poluição, isso é saúde, é gastar menos em saúde. Nós temos outras alternativas. Infelizmente, o prefeito eleito, ele fica no máximo oito anos no cargo. É um tempo curto. E nós não temos o hábito de respeitar as equipes técnicas. Aqui o que vale é a mídia, são esses projetos circunstanciais, todo mundo quer fazer história. Há uma referência muito grande, por exemplo, a administração de Jaime Lerner. Só que o pessoal esquece que Jaime Lerner foi indicado, o prefeito não foi eleito no meio de uma equipe fantástica e com apoio total e absoluto do governador Neibraga e do presidente da república e outros, jorrando dinheiro em cima da cidade. Aí muita coisa pode ser feita. Depois veio a crise econômica e nós ficamos, por exemplo, com a cidade industrial aí, durante décadas, tendo um custo enorme e uma receita relativamente muito inferior àquela que esperávamos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Um bom exemplo é o caso do estádio da Arena do Atlético. Quando falaram em Copa do Mundo, disseram que era a única que estava pronta. E agora a gente vendo jornais descobre que ela está atrasada porque a FIFA fez exigências que praticamente levaram à demolição do que existia. Assim é na área de transporte coletivo também. Quer dizer, nós não podemos simplesmente tomar decisões sem uma discussão profunda com a comunidade. Até quem vai muito à Europa deveria ver na França como é que as soluções caras e técnicas são tomadas, são decididas. Não é coisa de joelho, não é coisa de improviso. Há toda uma sequência democrática de negociação, de discussão, para, no fim, a administração da comuna, do distrito, sei lá, fazerem, assinarem os contratos. Infelizmente, a gente vai perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo. E quando chega, a água está chegando no nariz, para não dizer outra coisa, é que o pessoal acaba tirando da cartola uma solução e dizer, vai ser essa, para não ficar sem nada. É ruim, não é? Porque creia, sindicatos, ONGs, tudo, poderiam formar até um consórcio, vamos dizer assim, de voluntários para discutir o planejamento de Curitiba. Mas, aí vem o capitalismo intelectual, o interesse de faturar surpresas, e a gente vai perdendo tempo. Inclusive, pela perda de autoridade. O Instituto de Engenharia, por exemplo, teve época gloriosa. Hoje, está tentando se reerguer. Isso é muito ruim. E a gente perde referências. E perdendo referências, perdendo lideranças, o povo se arrisca muito.